Oi gente bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo aqui de PKXD que como eu prometi vai sair vídeo gente é minhas aulas daqui a alguns dias vão começar tá dia 31 beleza então tá e eu vou ficar sem postar vídeo todos os dias talvez vocês quer dizer eu não estou postando todos os dias tipo assim quando eu posto quatro vídeos para vocês eu fico um dia sem gravar gente porque eu tipo assim não gravo um vídeo posto depois eu já posto na hora eu boto título às vezes boto uma descrição e posto tá gente e gente eu já volto e gente eu já volto com vocês tá então gente voltei aqui tá galera então gente voltei aqui tá então vamos lá gente me ajuda tipo assim eu sei que tá muito longe falta tipo assim eu queria muito bater 5 mil inscritos tá gente porque no PKXD o som tá você tem que ter a partir de 13 anos e 5 mil inscritos para ser um currido eu tava querendo muito e se vocês me ajudarem a bater 5 mil inscritos por favor eu agradeço e aí eu faço o conteúdo que vocês quiserem comentar o conteúdo que vocês quiserem que vocês querem tá gente e gente comentem dúvidas que vocês têm do meu canal e muitas coisas que vocês quiserem eu vou fazer um vídeo talvez hoje ou amanhã não eu não sei o dia tá eu não estou prometendo que vai ser o dia amanhã eu vou gravando 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 eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas tá talvez eu não sei se eu vou fazer isso e gente essa conta aqui do PKXD não é não é a mesma que eu tinha a armadura e gente eu vou ensinar vocês agora já não sei nada para fazer como nunca eu apertei sua conta do PKXD primeiro você vai vir no seu celular e vai descer um pouco a tela e vai vir aqui ó nessa engrenagem e vai clicar e vai é assim registrar sua conta eu já registrei a mim mas é assim mesmo tá gente eu não sei porque fica aparecendo essas estrelinhas sabe gente porque meu nome não é o palavrão tá eu botei em marina e meu e-mail tudo certinho tá marina é bom e meu sobrenome tá gente que em uma época eu já é meu sobrenome meu nome já foi com o nome do meu sobrenome aí no canal mas eu não vou comentar outro dia tá se vocês quiserem eu digo o meu nome real tá eu vou dizer que é meu nome real mas meu nome completo eu não vou dizer tá gente então gente vamos lá e gente a meta de likes desse vídeo deixa eu ver aqui 10 likes tá gente é 10 likes ou talvez eu vim 15 15 15 15 é 15 então espero que vocês me ajudem porque gente eu tenho quase 2 mil inscritos e é meus vídeos tem pouca vez mas eu não tô reclamando tá gente tô falando mas tudo bem não tem problema porque pelo menos pega viu né porque tem canal os coitados dos outros canais não pega nenhum avião mas eu não estou humilhando tá gente então é isso né e então gente tá e se vocês quiserem eu posso começar aqui no canal a como peraí como peraí como consegui umas figurinhas aqui no PKXD com tá vou escrever como conseguir figurinhas no PKXD e gente se vocês quiserem eu posso fazer não mudar fazer o conteúdo em vez de tipo assim eu não tô gravando todo Roblox nem me lembro que foi no vídeo último de Roblox tá gente é e gente tipo assim se vocês quiserem eu posso fazer o conteúdo do canal pra PKXD e tocar live deixa eu ver aqui mas ela tá tocando então gente esse aqui foi um vídeo rapidinho só pra eu tava sem tempo pra gravar vídeos então agora eu consegui gravar então beijo tchau e fui tchau galerinha um beijão tchau 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 tchau